Infelizmente, gente, esse é apenas um dos focos aqui na cidade. A gente tem acompanhado também o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque teve incêndio em uma área de vegetação que fica aí nas proximidades da estação de tratamento de água do Sucupira, também aqui em Uberlândia. O telespectador do cidade que esteve ali na região, que passou pelo local, registrou o trabalho que contou também com o amparo ali da polícia militar. Todo mundo foi acionado e também, novamente, chamas altas, uma área extensa atingida, mais estrago, mais uma força-tarefa montada com o apoio até de produtores ali da região, né, Carol? Com caminhão-pipa, todo mundo que podia fazer alguma coisa para ajudar, literalmente, arregaçou as mangas e foi ali para a frente de combate. Justamente, Luciana, enquanto por um lado a gente tem os dados oficiais do Corpo de Bombeiros informando e afirmando que mais de 95% dos incêndios é provocado por origem humana, ou seja, incêndio criminoso, por outro lado, quanta gente também tenta, pelo menos, né, ajudar nesse combate para evitar danos piores. Então, esse incêndio que começou na tarde de ontem nessa área de vegetação ali nas proximidades da estação de tratamento de água Sucupira mobilizou os bombeiros, a Defesa Civil, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, foram mobilizados, então, ali nessas imediações num fogo que chegou a se aproximar cerca de 300 metros da cabeceira da estação de água aqui em Uberlândia. Isso para a gente ter a noção, né, a dimensão do perigo que as chamas podem causar. Esse incêndio começou às três horas, foi controlado por volta de onze e meia da noite, ou seja, olha só esse espaço de tempo em que o bombeiro ficou empenhado ali, claro, com essas ajudas, mas o Corpo de Bombeiros, que também é demandado para tantas outras atividades, né, para tantas outras formas de socorro ali confinados nesse combate a incêndio. muitas horas, aproximadamente 30 hectares consumidos pelas chamas, é o equivalente a 30 campos de futebol. Foram usados 10 mil litros de água para combater essas chamas e, por meio de nota, o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, informou o seguinte, da parte deles foram empenhados três caminhões da autarquia, foram deslocados até a estação e, na noite de ontem, para evitar que esse fogo atingisse a estação. Felizmente, isso aconteceu, né? O trabalho foi realizado com sucesso, a estrutura da ETA não foi afetada, não foi atingida pelo incêndio e a gente tem informações, inclusive, de tantos outros incêndios por aí. Ali na área da região Pimenta da Veiga, hoje pela manhã também tinha equipes lá combatendo um incêndio que dominou uma área de 10 hectares. Olha só o perigo, né, essa situação que a gente está vivendo com extrema sequidão. Hoje, a umidade relativa do ar está em 14% aqui em Uberlândia. Só aí a gente vê o sofrimento de toda a população, Luciana. Nossa, é triste demais.